Aí, irmão, cê estou com um S de Silvio Plé, rapá! Fala, galera, eu sou o Gerson Saldanha, muito feliz, porque hoje estreou a segunda parte de uma série que eu amo, e eu tava esperando muito. E a série se chama Lupin. Mas, cara, vamos lá, pra quem não assistiu Lupin, eu vou dar um resumo aqui do que foi a primeira parte da série. A Sandy Op é um funcionário do Museu do Louvre, que, cara, tudo que ele quer é vingar a prisão injusta do seu pai, que ocorreu 25 anos antes de todo o acontecimento da série, de tanto a primeira quanto a segunda parte. Bom, daí a sua vingança se concentra em incriminar um milionário muito influente em Paris chamado Hubert Pellegrin, que vem a ser também o ex-patrão do pai dele, e o cara que incriminou o Babacá de Op, que é o pai do Assam, e levou ele pra cadeia. Daí ele arruma uma forma um tanto quanto peculiar pra poder executar a sua vingança, que é executando alguns truques que ele aprendeu lendo o livro de Arsène Lupin. O personagem famoso criado por Maurice Leblanc no século passado. Daí essa primeira parte começa com o roubo de um colar, depois a gente começa a ver várias facetas do Assam Diop, várias coisas que ele coloca do Lupin em prática, só que essa primeira parte termina com o filho do Assam, chamado Raul, sequestrado por um dos capangas do Pelegrin. Daí a gente fica no final da primeira parte, caraca, será que o Assam vai pegar esse capanga? Pô, será que ele vai destruir o plano do Pelegrin? Cara, e quando a gente menos espera, a série simplesmente acaba. Tipo, são cinco episódios da primeira parte, a gente fica, pô, quero mais, quero mais. Até que a Netflix veio e confirmou pra gente que teria a segunda parte e é dela que eu vim falar hoje. Mas antes, galerinha, vou combinar uma parada aqui. Eu vou falar agora a resenha, a crítica e algumas curiosidades sobre a segunda parte da série Lupin. Se você não quiser spoiler, você corre até esse minuto aqui, porque lá eu já vou estar falando das curiosidades. Quando eu estiver falando da resenha e das críticas, vão ter bastante spoiler. Bom, galera, o primeiro episódio dessa segunda parte, ele basicamente tenta concluir o que rolou no último episódio da primeira parte, que é a questão do Raul, o Assam indo atrás do Raul, né, que foi sequestrado pelo capanga do Pelegrin. Só que aí nessa vibe, o Youssef, que é o policial que tá lá ligando todas as pontas e tentando descobrir o porquê que o Assam pratica todas aquelas coisas, usando truques do Assam Lupin, ele acaba indo com ele. Daí a gente vem desenvolvendo entre eles dois ali e alguns diálogos. O Youssef começa a entender algumas das motivações do Assam. O Assam começa a olhar pra ele com um olhar um pouco mais humano. Eu vou falar dessa coisa da humanidade um pouco mais na frente, mas a gente começa a perceber a partir daqui. Além disso, a gente tem o que a gente já espera da série Lupin. Assam, ação, cara, é muita emoção, surpresa pra caramba. E alguns toques pessoais, bem pessoais, que eu não vi com muita profundidade na primeira temporada. Como, por exemplo, racismo. Não tinha essa profundidade, essa camada um pouco mais explorada que teve nesse episódio aqui. Tanto quanto a Sana era adolescente, quanto depois que ele era adulto. Só que nessa parte adulta é um pouco mais sinuosa, mas a gente percebe que rola racismo ali também. No segundo episódio, a gente consegue ver o desfecho dessa parte do Raul. Depois que a gente vê que ele já consegue resgatar o menino, a gente encontra, por fim, aquele Lupin da primeira parte. Tipo, aplicando o truque mesmo. Aquele truque que faz a gente pensar. Aquele flash-forward, aquele, sei lá, vai no passado, depois volta no futuro. Depois volta no passado, depois volta no futuro. E aqueles truques que ele faz, que a gente fica tentando entender como é que ele fez. Como, por exemplo, na hora que ele prendeu o policial dentro do banheiro com a algema que tava no braço dele. Enfim. Só que o que me surpreendeu aqui, cara, foi a Claire. Ela é encurralada e pedem pra que ela entregue o Assam. Mas ela, na hora, ela dá uma recuada. No terceiro episódio, aparece uma pessoa que a gente tava sentindo falta até então. A Juliette Pellegrin. Sim, o amor do Assam Diop quando ele era adolescente e também a filha do Hubert Pellegrin. Que é completamente diferente dele. Vamos deixar isso aí bem registrado. Com direito a um encontro em um restaurante, uma fuga de moto ao som de Cuz I Love, o Daliso. E até algumas promessas, a gente começa a dar uma chipada ali nos dois. Ele seria mais ou menos um Assaniette, ou Juli-san, ou alguma coisa assim. A gente consegue, sei lá, criar uma relação com aquele casal e até começa a torcer pra eles ficarem juntos. Só que essa série não se chamaria Lupin sem o seu protagonista aplicar os truques do famoso personagem. E tudo é nada mais, nada menos que um truque pra poder fazer a Juliette jogar no time do Assam. Gente, olha só, não é a Juliette do Big Brother, não. É a Juliette da série, hein. O quarto episódio começa com o Pellegrin preso, mas como a gente já conhece a influência dele, essa prisão não vai durar tanto. Só que, de novo, quem me surpreende nesse episódio um pouco é Claire, mas não diretamente, através do Raul, que quando o Assam até dá uma ligação pra ele, fala com ele, ele fala tipo, pô, cara, minha mãe falou que você nunca vai mudar, que você sempre vai ser assim. Depois de tudo que o Assam fez pra ele no começo da temporada, no começo da parte 2, me surpreendeu um pouco ver ele falando isso. Mas parece que ele tava meio que sendo o fantoche da própria mãe que colocou na cabeça dele que o pai nunca vai mudar, ele vai continuar assim. A parte que eu acho muito top nessa série é que o Assam faz, apronta várias coisas. Mas, sei lá, cara, às vezes ele vai pra casa, ele anda na rua, ele vai entregar o filho pra sua mãe, ele faz lá só a comida de boa. E um desses momentos, esse aí que eu falei agora que ele tava fazendo a comida, o Capanga volta lá. Eu sempre esqueço o nome desse cara, mano, eu vou botar aqui escrito. O Capanga do Pelegrin vai lá pra tentar matar ele de novo, vai tentar pegar ele, né. E aí ele acaba sendo morto pelo Laudier. E, cara, essa cena da morte dele é sinistra. Porque toca o maior musicão que eu gosto pra caramba, chamada Reach Out, I'll Be There. E eu não sabia se eu cantava, se eu assistia a cena, se eu torcia pro Assam sair de lá, se eu queria que o Capanga fosse assassinado. Mano, não sei, foi uma mistura de emoções ali. A propósito, essa parte musical nessa segunda temporada tá muito boa, cara. A música tá realmente fazendo muito parte da cena, trazendo emoção pra quem assiste. Agora, no episódio 2 e no episódio 3, tem muito dessa humanidade de todos os personagens. Mas nesse episódio 4, mano, tem bastante aventura, tem bastante ação. Um exemplo disso, são dois, na verdade, dois exemplos, é quando o Assam narra pro Ben, pro amigo dele, o Benjamin, como fugir de um cara que provavelmente poderia ser mais um aliado do Pelegrin, que queria matar ele. E também na hora que eles estão fugindo pelas catacumbas, cara. Porém, esse tudo com o Benjamin, todo esse fato aí, ele cria um grande gancho que leva pro final da história, né. Que é o grande evento, que é lá onde o Assam vai fazer a revelação de que o Pelegrin é o grande vilão da história. E é exatamente assim que começa o quinto e último episódio, né. Com o processo seletivo do Babacardiop pra poder trabalhar com o Hubert Pelegrin. Cena essa que na primeira temporada eu acho que não teve menção, assim, não apareceu nem nada, mas explica bastante a série inteira. E daí a gente tem a inserção do Philip Colbert também em alguns episódios antes. que, cara, eu fiquei, pô, por que esse moleque é jovem? Por que ele sabe sobre dinheiro? Sobre, sei lá, enriquecer pessoas? Aí a gente vai entender o porquê que ele tá ali. Que nada mais é como um outro truque do Diop pra poder incriminar o Pelegrin. Confesso que eu fiquei chocado com isso real. Daí vem a hora do concerto e acontece tudo que a gente já tava esperando. Mas antes de acontecer isso, tem bastante ação, tem briga, tem, cara, pancada pra caraca, tem frio na barriga, tem muita coisa. Cara, essa série gera um misto de sentimentos que eu não sei te explicar como é que isso acontece. Não sei se é só comigo, se for com você também, fala aqui nos comentários. E o mais importante é que no finalzinho, lá nos créditos, aparece que sim, vai ter parte 3 de Lupin. Ah, moleque. Cara, agora, como um bom profissional, eu preciso tecer algumas críticas à segunda parte de Lupin. Como eu falei pra vocês, o A-San tá bem mais humano nessa temporada do que na anterior, nessa parte do que na anterior, quer dizer. E, cara, com isso, ele toma passos mais calculados. Os truques que ele faz como o Lupin, se colocando no lugar do Lupin, também estão mais calculados. O que explica é um pouco da... Tem bastante ação no episódio 2 e 3, mas eu senti que foram os mais explicativos, assim, não foram os que teve aquela adrenalina que a gente viu na primeira parte. Nessa segunda parte, ele age com muita cautela em tudo. Ele pensa em tudo, ele estuda tudo, ele fica aflito, às vezes. A gente vê que ele tá um pouco aflito, tá um pouco nervoso, com medo de tudo ir por água abaixo. E se na primeira parte ele aplicava esses truques com uma folga, assim, grande, nessa segunda, ele já aplica com uma folga um pouco menor. O que me faz falar do Omar Sy, que é o intérprete do A-San Diop. Mano, esse ator é simplesmente fenomenal. Ele precisa ganhar um prêmio por essa segunda... Quer dizer, pela série toda, né? Cara, eu ia assistir outros filmes dele, como Chocolate, Samba, Belleville, Cop, Os Intocáveis, né? Que é o mais conhecido. Mas, assim, em Lupin, cara, ele tá entregando uma coisa ali que é completamente diferente de todos esses outros personagens que ele fez. Só que o que me chama atenção nessa segunda parte é a faceta de raiva. Cara, ali ele tá com raiva, com muita raiva, com sangue nos olhos pra pegar o peregrino. Tipo assim, parece que é... Ele interpreta nessa série de uma tal forma que parece que a série vai acabar, que não vai ter mais a terceira parte. Então, ele entrega muito, cara. Ele entrega demais, ele entrega demais. Diferente do Assane debochado, um pouco mais engraçadinho da primeira parte. Mas, mano, ele tá dando tudo. Outra coisa que eu notei ali é que aquele namorado lá da Claire, ele não tá ali à toa. Aquela cena ali, pra mim, na hora que ele tá entrando no quarto do Raul e vê o Raul lendo o livro, ele fala, pô, você já não tá meio grandinho pra isso, não? E aí aparece, eles fazem questão de colocar o nome do livro que se chama, eu acho que é Assane Lupin contra Sherlock Holmes, aquilo ali não está ali por acaso, na hora das curiosidades, você vai entender o porquê que eu falei isso. E eu já digo, desde já que eles meteram bronca em ter inserido essa cena. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês, a amizade entre o Assane e seu amigo de infância, de adolescência, né? Benjamin, que era uma coisa que eu queria muito na primeira parte, que tivesse sido mais desenvolvida. Na segunda parte, não só foi muito bem desenvolvida, como a gente entende que o Benjamin era a parte fundamental pro plano do Assane dar certo. Na verdade, o Benjamin era fundamental pra que a vida do Assane desse certo, né? Pô, tipo, mano, essa dupla ficou muito legal, cara, a química ali dos dois atores foi muito, mas muito, mas muito, mas muito boa. A Claire também, mostrando que ela tem mais pra mostrar, mas eu achei que na segunda parte ela fosse mostrar mais o que ela estava prometendo de verdade na primeira parte. Não mostrou muita, não, assim, mostrou bastante coisa, mas não teve aquela, aquela exposição que o Benjamin teve, aquela coisa que você fala, pô, cara, ele foi fundamental. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei, cara, tipo assim, a Claire poderia ter mais, não sei se na terceira temporada, na terceira parte, quer dizer, ela vai mostrar mais coisas, mas pelo final da segunda temporada dá a entender que sim. Gostei também que pontas da primeira parte foram muito bem fechadas, como, por exemplo, um exemplo muito top disso aí foi o assassinato da Fabienne, porque eu pensei que eles não iam nem tocar nesse assunto. Pra quem não lembra, a Fabienne, na primeira parte da série foi a jornalista que escreveu um livro cagoetando o Albert Pelegrini, falando todas as coisas que ele fez e ela meio que vivia reclusa, porque ela tinha medo de represália. E aí ela, como vocês sabem, se vocês assistiram a primeira parte, ela faleceu. E aí lá no final rola uma menção a isso e eu achei muito legal porque eles se preocuparam, o roteiro se preocupou em fechar pontas que vieram da primeira parte. E pra finalizar, cara, o que eu tenho que enaltecer nessa crítica aí, cara, minha, são os flashbacks, porque os flashbacks estavam explicando em tempo real o porquê do Assam estar fazendo determinadas coisas, como, por exemplo, a história do violino no primeiro episódio, a parte que ele foge nas catacumbas. Foi muito bem feito, o roteiro tá de parabéns. Se eu fosse dar uma nota pro Lopan, eu sou muito suspeito que você daria 10, cara, porque é muito inovador, é tudo muito legal. E, pô, eu acho que do lado de WandaVision, mano, vai ser uma série ali que, sei lá, se for concorrer a alguns prêmios ali, a disputa vai ser brava. Agora, antes de eu falar das curiosidades, eu queria pedir, por favor, se você não for inscrito nesse canal, mano, se inscreve, tem muita coisa boa aqui. Ative as notificações pra que toda vez que eu postar uma parada maneira, seja o primeiro a ficar sabendo. Deixa o like aí pra outras pessoas ficarem sabendo o que eu mais gostei da segunda parte de Lopan. E, é claro, me segue no Instagram, arroba Gerson Underline Saldanha, porque tem coisa que aparece lá, que não aparece cá, e depois o pessoal fica falando o que eu não falei, pô, cara. Agora sim, galera, vamos para as curiosidades dessa segunda parte. A primeira curiosidade que eu queria contar pra vocês é que a série não foi filmada em sequência. Cara, a primeira e a segunda parte foram filmadas em momentos completamente diferentes. A segunda parte foi filmada durante o primeiro relaxamento do lockdown em Paris. Daí os atores e a equipe cumpriu rigorosíssimos protocolos de segurança pra que ninguém fosse contaminado com o coronavírus. Essas filmagens aconteceram no verão de 2020, ou seja, em junho, julho e agosto, mais ou menos. Vai fazer um ano aí que eles fizeram essas filmagens. E até eles dão uma zoada que eu tava assistindo uma entrevista deles que, cara, a continuidade, a galera que faz a... Acho que é continuista o nome que dá, o pessoal que faz a edição das partes que continuam entre a primeira e a segunda tiveram um pouco de dificuldade porque os atores estão diferentes na primeira e na segunda parte da série. Por exemplo, o Omar se falou que ele... Não, ele não falou que foi ele, mas ele falou que os atores devem estar com uns 5 quilos a mais. A gente percebe um pouquinho que ele tá um pouco mais gordinho do que ele tava na primeira, mas nada que comprometa, né, o papel dele nem nada. Porém, o Raul, o filho dele, parece que é completamente diferente, uma pessoa completamente diferente. Ele, na primeira parte, ele era uma criança, depois ele já era um adolescente. Cara, o moleque tá maior do que todo mundo. Ele tá maior que a mãe, ele tava maior que o Youssef, mas sendo que ficou um do lado do outro, o moleque tá grandão, cara. E como eu tava falando do Lockdown, o roteirista George K, inclusive, parabéns por esse roteirista. Ele é inglês e ele ficou preso na Inglaterra porque ele não conseguiu ir pra França por causa de toda a pandemia, por causa do isolamento social e tal. E aí as sessões foram feitas online, a leitura de roteiro foi feita online. Imagina o quão difícil deve ter sido isso. Ele tinha escolha, ficava em Paris ou ficava em Londres. Foi pra Londres, ficou barrado. E, cara, olha só uma curiosidade, dentro da curiosidade, o George K, ele não fala nada de francês. Então, pra fazer o roteiro dessa série, por mais que ele conhecesse a história, ele deve ter engolido todos os livros do Arsène Lupin, deve entender muito da história porque, cara, aquilo ali é muito detalhado. A série tem cenas nas ruas de Paris, a pessoa tem que conhecer muito bem aquilo e o cara não fala francês. Ele diz que a sorte dele é que o elenco fala muito bem inglês, então o diálogo ficou um pouco mais facilitado pro lado dele. E ele também falou em entrevista à Rádio Time que Sherlock Holmes pode aparecer na série. Enfim, será que Sherlock Holmes aparece na próxima parte? Eu tenho um bom palpite aí, mas eu não vou falar nada não porque eu prometi que agora eu não ia soltar spoiler. Até porque Lupin e Sherlock Holmes se encontram nos livros, no livro Sherlock Holmes chega tarde demais. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado e se amarrado nesse vídeo. Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série. E é isso aí, galera, tamo junto. De mais a mais, pessoal, um abração do Gerson, não se esquece de se inscrever no canal, até o próximo vídeo e valeu!